Música Pessoal, bem-vindos mais uma vez aos canais da Lubra e quando a gente está entre amigos, parceiros, sempre antes de começar uma festa. Então sempre me sacaneando, principalmente quando eu estou do lado do Telmo, por causa dos tamanhos, né? Mas a gente tem técnicas para tentar amenizar problemas físicos de altura. Tudo bem? Tudo, tudo certo, tudo certinho. Viu? Felicidade de estar com a Patrícia e felicidade de estar com o Andrei. Estamos falando da Comele, nós somos representantes de perfis Comele há muitos anos, o nosso PVC, um dos melhores do mundo, né? E a Patrícia, que fez a união de vários parceiros e trouxe a gente para um casacor mais uma vez. Que importante esse momento, né? Com certeza, com certeza. Eu sempre digo que a gente está sempre aprendendo, crescendo juntos. A Comele é nosso parceiro há muito tempo, a gente não abre mão disso. A gente casou muito bem com a Comele no sentido de qualidade, no sentido de responsabilidade, né? Então a gente gosta muito do trabalho que a gente tem feito em parceria há muito tempo e graças a Deus estamos crescendo. São para lá de 10 anos, né? É, 10 anos. É bastante tempo. Andrei, eu vou deixar a Patrícia hoje por último. Ela é mulher, mas eu vou deixar porque ela é nossa estrela. Você está bem? Tudo bem, meu graças. Andrei é coordenador de negócios da Comele. Também já são uns aninhos, né, Andrei? Que vocês têm que me aguentar. Não, é sempre bom estar com vocês. Pensei que era só eu, o Thelma, os meninos que tinham que me aguentar agora, todo mundo também. Que legal poder estar mais uma vez junto de um especificador no Casacor. Há dois anos atrás nós fizemos a mostra, tivemos no ambiente do Marcelo Polido com a Ana Hanzel, tivemos no ambiente da Erika, né? E agora na Patrícia. E a Patrícia fez o favor de dar para o nosso produto um protagonismo simplesmente gigante. Mas para a Comele, para nós é sempre bom estar unidos em projetos como esse, né? É verdade, a Comele sempre teve a visão de construir mercado e encontrar pessoas profissionais que têm essa mesma visão, essa mesma dedicação para olhar para um projeto de qualidade, colocar as esquadrinhas de PVC aliadas com os designs. Então a gente já trabalha com a Lubra há muito tempo também, é parceiras deles para construir mercado e ser pioneirismo. E agora, tendo o toque final aí da Patrícia, para nós é um privilégio poder trabalhar com ela nesse projeto. E estamos sempre à disposição para cada vez mais construir esse mercado de qualidade aqui em Porto Alegre também, né? Aí, Pat, te deixei por último, porque realmente estou falando que a nossa estrela, ela falou, quantas entrevistas vou ter que dar? Várias! Quantas fotos vou ter que fazer? Muitas! Porque você estava falando, né, quando você chamou, você me chamou e falou, olha, preciso das esquadrinhas e tal, elas são protagonistas do meu ambiente, meu Deus! E agora? Fala um pouquinho desse mundo. Então nós estamos na Casa Correio Grande do Sul 2023, com o nosso ambiente Casa Serra e Fogo. E as esquadrinhas, quando eu digo que elas são protagonistas, elas são de verdade, né? Quem for visitar a mostra vai poder perceber isso. Eu tenho pouquíssimas paredes, na verdade, quase todo o meu espaço são esquadrinhas. E antes nós temos uma área externa. Então as esquadrinhas realmente aparecem, né? Integram. E eu me preocupei muito em manter toda essa iluminação natural, porque eu acredito que isso proporciona um espaço de qualidade na vida real mesmo. E o tema da Casa Correio esse ano é corpo e morada, né? Que a gente, é como se nós cuidássemos da nossa casa, do nosso lar, como a gente cuida da gente. Então todas essas escolhas são importantíssimas pra gente trazer qualidade de vida, né? E outra, né? Ali a gente tá, a Patrícia fez um ambiente muito real, não é? Ele não é só conceitual, ele é um ambiente real que traz essa essência do gaúcho da serra. Mas ali a gente tem algumas dificuldades técnicas como fosse uma obra. Então as esquadrias estão colocadas em vigas de madeira, por exemplo. Que é, ou seja, é um desafio de vedação. Quer dizer, não é que a gente trabalhou pra fazer o negócio ficar bonito. A gente teve que trabalhar pro ambiente ser um ambiente real, né? A gente sempre encontra na Casa Correio um ambiente, nos é dado um ambiente que já existe. E nós temos que fazer uma obra civil, que é uma verdadeira transformação pra que aconteça realmente o meu desejo enquanto projeto. E nós tínhamos, era um quiosque, que só quem viu, né? Vai poder entender a transformação que foi feita. E nós tínhamos pilares e vigas de toras de madeira circulares. Então isso foi um dos desafios que a Lubra cumpriu super bem, assim, de conseguir. Porque essa preocupação que tu falaste, eu tenho mesmo. Eu gosto que as pessoas visitem a mostra e podem dizer assim, ah, eu teria na minha casa. Isso é possível ter na minha casa. E não que seja apenas um ambiente, tipo, ah, é mostra. Isso na realidade não funciona. E aí entra, eu vou até chamar agora o Andrei pra falar um pouquinho isso, porque aí entra uma questão, quando a gente tá falando, principalmente de regiões mais frias, umidade, não sei o que lá, óbvio que o PVC, ele tá na cidade, tá em qualquer canto. Mas ele nasce na Europa por necessidades de clima que é muito parecido com o que nós temos no Rio Grande do Sul. Então quando pega uma região e uma proposta dela, que é trazer o estilo de morado do Gaúcho da Serra, ali é especificamente, faz todo sentido ter um perfil de PVC, né Andrei? É verdade, Douglas, porque a esquadrilha de PVC, ela traz um conforto, onde você pode estar num ambiente com segurança, com conforto e num projeto bonito, que você sente agradável onde você está. E aí a gente conta muito, né? A gente tem um produto que desempenha muito, porém ele necessita de pessoas que constroem isso, que tragam isso pra um projeto legal. Então se você consegue aliar um projeto bem pensado, bem elaborado, uma execução muito feita com um produto que te entrega um desempenho, é realmente o que a gente busca pras pessoas, né? E aí, olha, pra finalizar com o Telmo, a opção hoje do PVC é tão importante, a Patrícia acabou colocando ali o arrojo do preto, né? O arrojo do preto que tá sempre em moda, não sai nunca, é atemporal. Mas dentro do teu projeto, o PVC vai te permitir pôr o branco, amadeirado, enfim, não vai faltar opções. Não, não tem, é uma infinidade de opções, né? É claro que a gente tá tendo uma, como se diz, não sei se é moda a palavra... O bundo preto, né? O bundo preto e até pouco tempo atrás todo mundo colocava branco, 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 sempre existia o preto, existia o amadeirado, mas o branco era o que tava mais em alta, então... Mas aí o ambiente, né? Até a Patrícia mesmo vai concordar com o que eu tô falando. Às vezes a esquadria também, ela tem que tá ali, ela é protagonista, mas ela não pode tirar a beleza do ambiente ou descaracterizar o projeto. Então ela tem que ser uma coisa mais neutra, né? Por isso que o preto tá, que tem casado muito bem, né? Parabéns. Obrigado. Beijo. Obrigado, Andrei. Obrigado, Eduardo. Valeu. Valeu. Voltamos em breve com mais Casacor pra todos vocês. Tchau, 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 tchau.